Em busca da leveza, do olhar, do respirar, do amar e querendo um melhor caminhar, que estou aqui de volta, compartilhando com você algumas reflexões, para quem sabe nós consigamos ter amanhã um dia melhor do que o que foi hoje. Aqui é o Leo Santos, com a mensagem do dia para você. Como enfrentarei mais essa? Tudo em que por mim passa, se nada de bom houver para me ensinar, está sendo deixado para trás. Meu caminho está repleto de recados e ensinamentos, e isso me levou a pensar, será que foi a minha vida ou o meu olhar perante a ela que mudou tanto? O que antes era dor e sofrimento, hoje acaba sendo o ensinamento. Não estou dizendo que não sofro e que meus problemas acabaram, mas sim que não estou mais aumentando o tamanho que Deus viu como necessário para a minha dor. Antes, tudo que vinha era motivo de muitas reclamações, pois eu me via como um coitadinho e injustiçado, que merecia a atenção de todos. E hoje, procuro me colocar no meu lugar, entender e absorver a verdade de que sou o grande responsável por tudo o que acontece comigo. Jesus vem me ensinando a ter fé e a acreditar que ele sempre estará em minha vida. Me ensinou também que tudo que ele permite que me aconteça, de alguma forma, me servirá no futuro e contará para o meu crescimento. Uma certa vez, um amigo me ensinou que tem certas coisas na vida que vão acontecer de qualquer maneira e que está em nossas mãos a opção de como vivenciá-las. Pois, segundo ele, as duas opções que teremos é viver bem com elas ou viver mal, mas as vivenciaremos de qualquer maneira. E acredito fielmente nesse ensinamento. Por isso, ando à procura da melhor versão do meu dia. Pois, até hoje, agarrado na pior, tentei lutar contra e rejeitá-lo. E só o que ganhei foram frustrações e mais problemas. Faço um convite a Deus para continuar ao meu lado. Me mostrando o lado bom de tudo. Para que, mesmo com problemas, eu consiga nunca tirar o meu sorriso do rosto. Viva feliz sua vida para que o peso seja aliviado. Deixo aquele abraço com cheirinho de carinho. Deixo aqui, aquele abraço com cheirinho de carinho. Do seu amigo das noites, Léo Santos. Do projeto O Despertar. Do projeto O Despertar.